Estão suspensas as aulas na escola Norma Ubner, no bairro Escola Agrícola, em Blumenau, neste início de semana. O motivo é o destelhamento da unidade depois da forte chuva e o vendaval registrados na noite de sexta-feira, no Vale do Itajaí. Este foi o cenário encontrado por professores e voluntários que passaram o fim de semana ajudando na limpeza. Parte do telhado da escola foi arrancado praticamente inteiro, provocando um grande rastro de destruição. Das 14 salas de aula, 6 foram atingidas, principalmente por alagamento e destroços da estrutura do teto. Todo este lado aqui foi o mais castigado da escola. Aqui era a cozinha, olha como ficou. O teto acabou se soltando e provocando um grande estrago aqui neste espaço também. Caminhando aqui pelo corredor da escola e voltou a chover nesta segunda-feira, o que acaba prejudicando um pouco o trabalho aqui dos funcionários. Todo este espaço aqui é o banheiro. Dá uma olhada como é que ficou o banheiro. O teto também acabou caindo, as telhas aqui acabaram se espalhando. E além do prejuízo aqui no telhado, tem toda aquela questão aqui da torneira, dos vasos também, que ficaram danificados com a queda de toda esta estrutura aqui neste local também. As obras de reparos na escola municipal Norma Dignar Uber, na escola agrícola, já começaram. Mas o tempo chuvoso está prejudicando o andamento dos trabalhos. A Secretaria de Educação de Blumenau tem a intenção de retomar as aulas para os duzentos e setenta e quatro alunos na próxima quarta-feira. Mas uma equipe técnica vai fazer uma nova avaliação no local para saber se isso será possível, pois há muita coisa para se fazer ainda na escola. Desde sábado a gente já começou na reestrutura, é claro que a gente depende do tempo. Agora fizemos uma avaliação com a diretora e achamos por bem, não tem condições de ter aula amanhã. Vocês puderam visualizar nas imagens e nesse momento a gente precisa garantir a segurança das crianças. O período da tarde é mais fácil nós retomarmos as aulas porque não são muitas turmas. De manhã a gente vai trabalhar com o início de rodízio entre as turmas. A cada dia uma nova avaliação. Quero acreditar que quarta-feira as aulas já estejam restabelecidas. O estrago foi provocado na última sexta-feira à noite quando uma forte chuva acompanhada de vento atingiu Blumenau. A defesa civil sobrevoou toda a cidade a bordo do helicóptero Arcanjo para fazer um levantamento da situação. Foram quatorze ocorrências atendidas pelo órgão, entre destelhamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Não houve registro de feridos.